Olá, queridos amigos da web. Hoje nós estamos aqui na recepção da Associação Geral. E vocês não vão acreditar quem são as pessoas que vieram para conhecer os escritórios da Associação Geral. Nós estamos começando a gravação do ANN. E olha, gente, Dilson e Débora. Tudo bem? Tudo bom? Um abraço para vocês. A gente ama vocês, vocês sabem disso. A gente está muito feliz porque a gente tem aqui uma noção de como a nossa igreja é global, né? E a gente faz parte disso e para a gente é um privilégio isso, né, pastor? Nós estamos muito felizes de receber vocês. E especialmente por essa coincidência que aconteceu, vocês estarem justo no momento que nós estamos gravando o programa ANN, da ANN para o Revista Novo Tempo. Isso mesmo, prazer. Daqui a pouco a gente se vê. Tá bom, obrigado. De nada. Bem, hoje a ANN traz notícias da Austrália, Venezuela, Filipinas e Inglaterra. Um tratamento revolucionário poderia baratear a cura de um tipo de câncer. É o que afirma Ken McClathwaite, do Instituto Westmead, para pesquisas médicas localizado em Sydney, na Austrália. Em entrevista ao programa 60 Minutos, o médico adventista revelou que ele e sua equipe tem trabalhado para tornar acessível o tratamento com células imunes modificadas, chamadas CART-T. Estas células ajudam na cura do câncer no sangue. Em circunstâncias normais, o sistema imunológico não pode distinguir as células do câncer das células normais. No entanto, as células CART-T modificadas conseguem fazer isso. Embora já aprovado pelos Estados Unidos e com taxa de 70% a 80% de sucesso, o tratamento com estas células custa cerca de meio milhão de dólares, o equivalente a mais de 2 milhões de reais. É nesse aspecto de tornar o tratamento acessível que Ken e sua equipe estão focados e ajudando as pessoas. Pobreza, falta de comida, crise política imigratória, violência e uma das maiores taxas de inflação da história. Esta é a situação atual da Venezuela. Banhada pelo Mar do Caribe, faz alguns anos que o país é queimado pelo sol das dificuldades socioeconômicas. Por isso, são muitas as ações para ajudar os habitantes desta nação. Entre elas, as que resultam da parceria entre a Agência Humanitária Adra e a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ambas preparam um programa especial para os venezuelanos que moram em Cúcutá, no norte da Colômbia, fronteira com a Venezuela e a região de maior instabilidade. Realizado no Centro Recreativo Adventista Juan Frio, o evento que contou com o apoio da ONG CPL Internacional, beneficiou a mais de 500 pessoas. Além de doar alimentos, cobertores, sapatos, artigos de higiene, entre outras necessidades básicas, o objetivo de um programa como este é entender melhor o que está vivendo o povo venezuelano. Pedir sabedoria para estar completamente empenhado na missão de comunicar Jesus a todas as pessoas. Este foi o desafio feito a mais de 1.600 jovens adventistas no sul do Pacífico durante o Encontro de Líderes. O programa ESC-19, realizado na Faculdade Adventista Central das Filipinas, em Bacolod, no centro do país, faz parte do tema Pass It On, passe para a frente do Departamento de Jovens Adventistas da região. O líder mundial desse departamento, Gary Blanchard, pediu que os jovens façam de todo o coração aquilo que Deus tem pedido para eles. Os líderes foram ainda treinados pela Agência Humanitária Adra para atuarem ao lado da ONG em operações de emergência. Dar um livro de presente de aniversário a um filho, nós podemos dizer, não tem novidade nenhuma. É uma coisa super comum. Agora, se o livro for escrito em dois idiomas, pela própria mãe e com o nome da aniversariante, uma menina de cinco anos, aí as coisas mudam. Foi o que fez a comunicadora Judith Nyerenda. Em uma conversa com Victor Robert, Judith conta por que escreveu Feliz Aniversário Vanna, livro que tem chamado a atenção de escolas e bibliotecas no Reino Unido. Decidimos ter um aniversário diferente em 2019, porque nossa família estava em transição e eu pensei que a melhor coisa seria ter algo diferente e emocionante. Então, pensei no livro. Por que o livro está em dois idiomas? Porque eu vim do Malawi e eu queria ser capaz de ensinar meus filhos, ensinar uma língua e também como uma celebração de quem eu sou e desejo que todos sejam capazes de comemorar aquilo que são. É sobre trazer juntas as duas partes e sua herança? Claro. Na essência, esse é um livro secular, de alegria e felicidade, de celebrar sua filha, sua família e seu idioma, mas quase na última página, de repente você diz que Deus o abençoe. Isso é um pouco de sua fé. Isso é importante para mim, porque queria deixar claro para o público e os leitores quem eu sou como escritora. Eu acredito em Deus e sei que Deus é o grande artista que traz todas as ideias ao mundo e idealizou o livro. Bem, até a semana que vem, se Deus quiser, com mais notícias de fé, amor, serviço e esperança de todo o mundo. Um abraço.